Kisame Dakatsuki é um dos personagens mais poderosos de Naruto Shippuden, não é verdade? Ele é conhecido por outro nome, besta de cauda sem cauda. Consegue imaginar o poder desse cara? Ele é forte, só que o que mais chama atenção nele não é exatamente a força, mas a aparência do Kisame. Por que ele é azul e tem guelhage? Bora bater um papo sobre a paixão Dakatsuki. Tenho que admitir, vocês pirralhos são mais complicados do que pensei. Na verdade, vocês são, é muito chato. E aí, Néstor, antes, Peter aqui. Galera, sabia que existem personagens em Naruto? Uns mais difíceis e outros mais fáceis de desenhar. E mesmo você que não sabe nada de desenho, você consegue desenhar qualquer personagem de anime, principalmente de Naruto. Começando a partir de hoje. Dá uma olhadinha nos desenhos que a galera tem feito lá no nosso treinamento Desenhando Animes. Olha só. É muito irado, não é? Fala a verdade. Com certeza você também vai sair desenhando assim e quem sabe não pode abrir as portas pra você do mercado de mangaka, do mercado de quadrinhos e você ganhar muito dinheiro com isso. O link tá aqui na descrição. Tem aula, inclusive, grátis pra você lá. Dá uma olhadinha. Espero você lá no grupo, hein. Galera, vamos lá. Em Naruto a gente tem personagens bem curiosos. Clãs que provavelmente fazem coisas íntimas entre eles, né? Clã Ryuga, né? Pessoas que criam insetos dentro do corpo, o clã do Chino, com super sobrancelhos, o Rock Lee e o Gaio. E também existem alienistas. Só o básico, ok? É brincadeira dizer que existe uma variedade grande de personagens. Existe uma legião de personagens diferentes, com estilos, com características distintas, muito diferentes. Por isso eu posso dizer que todo mundo aí, né, que já viu uma boa porção da série Naruto, pelo menos uma grande parte de Naruto na vida, sempre encontra algum personagem que gosta mais do que o Naruto, do que o próprio Naruto, né? O Naruto é cheio de personagens muito carismáticos, com muito background de história. Então a gente acaba se identificando com personagens, mais com alguns personagens do que com o próprio protagonista. Aliás, também é diferente encontrar uma pessoa com um bigodinho de raposa, diz aí. O tema do vídeo é sobre o Kisame Roshikage, também conhecido como o Homem Bagri. Porra, ninguém aqui chama o Kisame de Bagri. Só eu posso. Não é não, Bagri? Se tu tá dizendo, nem... Zoeiras à parte, galera, é indiscutível que o Kisame trouxe, sim, um design diferente lá que ele apareceu, não, uma aparência diferente lá que ele apareceu. Uma aparência que costuma, inclusive, chocar as pessoas mais do que as habilidades dele, né? Que são monstruosas. E, aliás, a aparência dele também é um pouquinho monstruosa, né? Então, assim, qual é o motivo dele ser diferente das outras pessoas? Porque, assim, a gente já tem uma obra que é cheia de características diferentes, características distintas. Inclusive, é nianismo. Mas por que que ele é tão diferente assim? Qual é o motivo dele ser diferente, entendeu? Será que nesse vídeo eu vou de novo dizer por que o Kishimoto quis? Será que eu vou falar isso de novo? Não pode, né? Mas o que pode é o seu like. São seus likes que fazem a gente trazer vídeos de Naruto todos os dias, sempre respondendo as perguntas que vocês mandam aqui embaixo. Sim, galera. Vocês mandam todos os tipos de perguntas e a gente se esforça sempre para trazer para vocês com o melhor embasamento possível. Por isso, a sua inscrição também é muito importante. Não deixa de estar inscrito aqui, não. Com certeza você pode estar perdendo uma coisa bem bacana sobre a obra de Naruto, como um todo, até, sobre o mundo dos animes. Vamos lá. Alerta de spoiler. Sim, da mesma forma que todos os personagens do universo do Naruto têm designs diferentes, né, diferenciados. Adivinha, o Kisami também é diferente porque o criador de Naruto, o Masashi Kishimoto, estava muito afim de fazer um homem peixe. Mas isso é o óbvio. Óbvio. A ideia do vídeo é tentar encontrar alguma razão a mais, né, para ele ter essa aparência. A gente tem que tentar buscar o motivo disso. E é aqui onde a gente começa a bater esse papo. O clã Hoshigaki. Esse clã é nacionalizado no país da água, também conhecido pela região da aldeia oculta da névoa. Já deu para perceber pelo nome do país, né, que uma boa porção da área lá que engloba a vila da névoa tem água. Bem, esse é o primeiro motivo do Kisami parecer um peixe. Ele nasceu numa área com bastante água. E o clã dele evoluiu buscando tirar vantagem disso, ok? Em Boruto a gente conheceu o Shizumo, né, um garoto do clã Hoshigaki. Que tem essas mesmas características do Kisami. Tirando a cor da pele lá e a quantidade de guerras. Sim, eles são bem parecidos para essas duas características que eu falei. Shizumo só tem dois pares de guerras no rosto, enquanto o Kisami tem três pares. E a pele do Kisami é azul, enquanto o do Shizumo é branco, é normal. E eu nem estou falando aqui daquelas teorias lá que o Shizumo é filho do Kisami. É assim, aparentemente eles não têm conexão de pai e filho. Então, bora desencarnar isso aí. Essa característica não é natural do Kisami. Mas envolve o clã dele. E é aqui que vem outra possibilidade. Lembra a espada grande pele de tubarão Samerara? Lembra, é casca grosa demais. A principal do Kisami quando ele era, inclusive, o espadachinho da névoa. E ele continuou usando dentro da Katsuki aquela espada. Eita espada safada traíra, né? Essa espada não é exatamente herdada. Mas é entendido por muitos motivos que o Kisami é um usuário perfeito dessa arma. Ou melhor, desse ser vivo que é usado como espada. A Samerara é uma criatura com escamas duras para ser usada como espada. E até afiada bastante para cortar só com toque. E a parte mais interessante do toque da Samerara é que essa criatura se alimenta de chakra. Ou seja, está ali, ele está usando direto a espada e ela consumindo o chakra dele. Aliás, o Kisami tomou a Samerara do antigo mestre dele, matando o cara e tomando a Samerara. O Kisami foi capaz de segurar o Rock Lee, Neji, Tenten e Gai durante aquela primeira luta lá deles no Shippuden, né? E aquele Kisama e o Itachi também eram clones com 30% do poder total deles. Enfim, eu quero falar aqui sobre a possibilidade da Samerara ter conexão com a aparência do Kisami. E faz sentido pensar nisso. A Samerara significa literalmente pele de tubarão. E enquanto o nome Hoshigaki não tem nada a ver com peixe ou tubarões, o nome Kisami tem tudo a ver. Kisami significa demônio tubarão e combina perfeitamente com o monstro Kisami. Monstro de todos os sentidos, né? Poder, aparência, enfim. E já que tanto o Kisami quanto o Shisman provaram que são os únicos que podem usar o poder total da Samerara, eu imagino que existe uma ligação grande entre a arma e o clã Hoshigaki. Está fazendo sentido, tá? Lembra quando o Kisami lutou contra o Killer Bee e se fundiu com a Samerara? A mesma coisa aconteceu com o Shisman quando ele pegou a Samerara lá no Moruto, né? Ou seja, eles têm essa capacidade especial. E vocês sabem que a forma do Kisami fundido com a Samerara é justamente um homem tubarão. Quem sabe a vila da neva usou o clã Hoshigaki para experimentos com a Samerara, entendeu? Isso não é nada impossível. Não, galera, impossível não é. Já que existiram justamente pesquisas feitas com bestas de Kauta, em especial com as células do primeiro. Hokage, tá sacando onde eu quero chegar. E outra opção, ao meu ver, é justamente ao acaso. O clã Hoshigaki desenvolveu essas características da mesma forma que, por exemplo, o clã Inusuka, que tem características de cachorro. Por que o clã do Kiba tem ligação com os cachorros? Não sei. O Kishimoto 15, então eles têm. E a mesma regra se aplica ao Kisami, pode ser? No final das contas, os personagens têm lá uma característica X ou Y, porque o Kishimoto gosta de dar design diferente para os personagens. E o design do Kisami é show de bola. Né, assim, tinha que ser. Agora, se a gente buscar por embasamento, fora a grande resposta que é o Kishimoto que quis, a gente apresenta algumas coisas para vocês, como eu fiz agora nesse vídeo. Mas é muito difícil de chegar e falar, foi isso. Mas eu apresentei para vocês aqui algumas possibilidades, nunca descartando esse poder da Samerara, né? Esse poder de sugar um chakra, de ter essa fusão com o personagem, poder alterar, de repente, as características físicas dele. E, assim, lembrando que existem outros clãs animais em Naruto que nunca foram explicados. Então, assim, a gente não consegue. O clã do Shoji usa gordura do corpo para criar chakra. Isso sim é coisa louca de explicar. Tem muita coisa que é muito difícil de explicar, não é verdade? Mas, nada melhor do que a resposta oficial que o Kishimoto quis. Só que, fugindo do óbvio, eu deixo para vocês dizerem aqui nos comentários o que vocês acham. Comentem! Obrigado, galera. Agora não esquece, se inscreve aqui. Não deixa para depois. Você pode perder algum vídeo bacana. Você não vai querer perder. Tem tanta coisa saindo de novos animes, de novas teorias, de novos trailers, vazamentos, fotos de bastidores. Você pode perder. Conto muito com você no próximo vídeo. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Meu bacalhau do céu!